Mas isso tudo é só cautela de alguém que olha para a vida como pastor, como pai e como um cidadão da paz e que já se meteu em todos os buracos desse mundo e nunca encontrou um maluco para apontar uma arma para mim, estando eles armados Pode ser que a minha segurança seja tão grande por causa do lugar de confiança do qual eu falo e do olhar com o qual eu falo e só nos próximos anos vão nos mostrar como será aqui no Brasil Mas com menos armas a gente já está vivendo essa situação não existe na terra, lógico que a priori me convença de que com mais armas os cidadãos brasileiros estarão mais seguros